Os bancos de dados de proteção ao crédito são instrumentos essenciais aos comerciantes. Essas consultas possibilitam uma melhor avaliação dos riscos na hora de conceder crédito a alguém. Mas existem limites jurídicos que protegem o consumidor de abusos contra a personalidade, a honra, a privacidade. Por isso, é necessário cautela antes de negativar o nome de um cliente. Danos morais ou materiais vão exigir a devida reparação. Se entrar para os bancos de dados de proteção ao crédito é ruim, ter o nome negativado de forma indevida é ainda pior. Experiência que a jornalista Cláudia Bernal sentiu na pele. Ela estava tentando fazer um crediário quando o vendedor da loja disse que o cadastro não tinha sido aprovado por existir restrições na Serasa. Descobri que o meu nome estava inscrito no Serasa por causa de quatro linhas telefônicas de uma operadora de telefonia que tinha comprado meu CPF, não sei, descoberto meu CPF e comprado essas linhas telefônicas. E eu nunca tive celular dessa operadora, nunca nem tentei comprar celular dessa operadora. Cláudia foi vítima de estelionatários e o caso dela não é exceção. As empresas têm inserido sem a dívida ser existente, ou seja, às vezes a dívida não é daquele consumidor, ele foi vítima de um estelionatário que contraiu essa dívida. Isso acontece muito nas operadoras de telefone. Ou sem a comunicação. O consumidor às vezes descobre que está inserido sem saber que nem tinha uma dívida. Então, mesmo se ele dever e ele não foi notificado, ele pode fazer uma ação de indenização por danos morais e exclusão do Serasa e SPC. Recorri à Justiça Especial, né, antiga Pequenas Causas. Entrei na Justiça e aquela que você não precisa de advogado, dois meses depois. Fomos para essa audiência e aí eu consegui, já resolveu tudo lá, assim, o problema, né. A juíza já determinou um valor por danos morais, né, porque meu nome estava inscrito indevidamente nesse serviço. A empresa alegou que era tão vítima quanto eu e eu vim a descobrir que foram presidiários que compraram essas linhas telefônicas usando meu CPF. Então, embora tenha alegado tudo isso, né, eu consegui um valor mínimo, mas consegui vencer a ação, a Justiça. Antes de entrar na Justiça, Cláudia ainda tentou provar junto à operadora que a dívida não era dela. Mas a burocracia era tanta que ela optou pelos meios jurídicos. A empresa também errou ao exigir que a cliente comprovasse ter sido vítima de estelionato. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o ônus da prova é do fornecedor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, é o próprio fornecedor quem vai provar que você não fez essa compra. Aí ele vai ter aquelas dificuldades, porque hoje em dia poucas empresas têm controle da assinatura do cartão, conferem no cartão de crédito, por exemplo, quem foi que, quem é que tinha a identidade junto com a assinatura. Já que eles não têm essa cautela, eles estão assumindo esse risco. O consumidor não pode querer provar isso porque ele não vai conseguir. Cumpre ao judiciário ter a sensibilidade de inverter o ônus da prova, como diz o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Eu vou para o judiciário, se eu não conseguir espontaneamente da empresa, e o judiciário deve reconhecer. Foi uma sequência de erros. Antes de negativar o nome de Cláudia, a empresa também precisava ter avisado a cliente com antecedência. Dívida vencida, você pode incluir o nome da pessoa no dia seguinte. Existe uma prática do mercado que há um prazo de 30 dias, mas a lei não exige esse prazo. Então, vencida a dívida e não paga, teoricamente, aquela inclusão pode ser no outro dia. Há, sim, os outros cuidados que a norma exige. A comunicação prévia e por escrito, a informação verdadeira, há vários outros requisitos, mas esse do prazo, não há um prazo específico. É comum, infelizmente, no Brasil, que se pratiquem abusos na inclusão do devedor no banco de dados. Por exemplo, incluir-se um devedor sem a sua intimação prévia. Sem que o devedor seja comunicado ou tenha a oportunidade de falar, não, essa dívida eu vou pagar. Ou, essa dívida não é minha, está errado. Eles vão lá e incluem sem a prévia notificação. Isto é um abuso inaceitável e vedado pela nossa lei. Assim como também é abuso, submeter o cliente a qualquer tipo de constrangimento na hora de fazer uma cobrança. Você pode efetuar, fazer uma ligação para o trabalho, para a casa do consumidor, mas com algumas cautelas. Primeiro, não pode haver exagero no número de ligações. Segundo ponto, não se deve deixar recado com o chefe nem com ninguém. O contato tem que ser pessoal com o consumidor. Terceiro ponto, na medida em que aquele consumidor é cobrado extrajudicialmente, ele informa ao seu credor que não tem condições de pagar naquele momento, essa cobrança, não deve haver insistência dessa cobrança. O credor deve levar essa questão para o judiciário. Também é preciso que a empresa respeite o prazo prescricional desses cadastros. Passados cinco anos, os nomes devem ser retirados. Mas isso não significa dizer extinção da dívida. O que a lei fala é que o cadastro deverá durar até cinco anos. Uma vez vencidos os cinco anos que o nome do consumidor está no cadastro de devedores, a dívida continua. Não quer dizer que a dívida foi paga ou extinta automaticamente. O que foi extinto foi apenas a manutenção do nome do cadastro de devedores. Algumas dívidas têm prescrição de cinco anos, outras têm de dez, outras até de vinte. Então, a depender da dívida, ela certamente vai continuar sendo cobrada depois dos cinco anos. E se, além de um banco de dados negativo, existisse um cadastro positivo, onde o histórico do bom pagador pudesse contribuir, por exemplo, com a redução dos juros na hora de um empréstimo? No próximo bloco, você vai ver que essa proposta já existe e pode virar lei ainda este ano. Eu volto já.